Suado Moreno, últimos capítulos. Além de todos os bonzinhos da novela ficarem ricos e se casarem, e de todos os malzinhos serem internados ou presos, muitas outras coisas vão acontecer nas últimas semanas de Suado Moreno. Márcia volta para Eliseu, muito preocupada com suas falsificações. Olha lá, Eliseu, eu voltei pra você, mas não vai me dar uma pincelada, hein? Não me venha com natureza morta, cadê o pincelado, hein? Que saudade daquelas pintadas. Chega, Márcia, eu acho que você não gosta mesmo de mim. Você só voltou pra mim pra ficar fazendo esses trocadilhos horrorosos. É que você mudou muito, Eliseu. Eu gostava de você, quando você vivia entregue a sua arte, no seu ateliê, todo sujo de quinta. Márcia, eu mudei muito, eu falsifiquei quadros de pintores famosos, fiquem ricos, ganhei muito dinheiro, comprei um sabonete e agora eu tomo banho, todo dia. Milhões de CDs vendidos no mundo todo. Dictos de ouro, dictos de platina, adolescentes chorando e descabelando por seus pães. Finalmente, os Carson Street Boys estão chegando no Brasil. Mas quem são esses meninos fabulosos? Vamos conhecer um pouco de cada um dos integrantes dos Carson Street Boys. Joel Menzo, 18 anos, nascido em Connecticut, Ohio, Alabama. Bonito, sensual e gostoso. Jeba Smith, 19 anos. Nasceu feio, mas apanhou tanto de seu pai que acabou ficando bonito. Bonito, sensual e gostoso. É impressionante, minha gente. Essa fã aqui, você tá chorando por causa dos Carson Street Boys. Você tá chorando porque você ama os Carson Street Boys. Tô chorando porque você tá chorando meu pé. Paul Dural, 18 anos. É o intelectual do grupo. Já leu dois livros, mas só acabou de colorir o primeiro. É bonito, gostoso e sensual. Kentin Comell, responsável pelas coreografias do grupo. Tem 18 anos e meio. Meio? Meio pra vocês, porque pra mim esse cara é completamente. Agora o lindo Joel Menzo vai explicar como os Carson Street Boys conseguem fazer suas coreografias tão perfeitas. Bom, nós somos um grupo muito disciplinado. Desde o momento que acordamos, nós procuramos imitar todos os movimentos do Kentin, que é o nosso coreógrafo. Quando o Kentin vai escovar os dentes, nós vamos atrás dele e ensaiamos uma coreografia. Quando o Kentin vai almoçar, nós procuramos imitá-lo para aprender mais uma coreografia. Quando o Kentin leva o segurança para um canto, nós... Pô, Kentin, essa coreografia a gente não vai fazer não. Dá muita dor nas costas, velho. Mas o maior problema desses valorosos rapazes é o assédio das fãs. Eles estão constantemente atacados pelas fiates que querem de qualquer jeito levar alguma lembrança deles pra caga. Você conseguiu alguma coisa? Ah, eu consegui a camisa do dieta, o sapato do pinto, a carteira do pão, o segredor, eu fiz o autógrafo dele, eu vou confiar o autógrafo dele, que está além de que é que morra ele em mansão e conheci a conta bancária dele. Eu vou ter mansão. Os Cassie Sweet Boys aproveitaram sua visita ao Brasil para lançar uma nova versão do seu maior sucesso. Mesmo depois de vender mais de 600 milhões de discos, eles ainda não estão satisfeitos. Os garotos mais lindos e coreografados do mundo agora querem conquistar o público sertanejo e os fãs do pagode. Quando pode, é, se pagode, é, no pagode. É, se pagode, é, no pagode. Finalmente o piloto Rubinho Pé de Chinelo vai tirar o pé de chinelo da lama. Ele foi contratado por uma das mais importantes escuderias da Fórmula 1, a Ferrari. E aí, Rubinho, já conheceu o carrão? Ah, eu estou super feliz, né? É o sonho de qualquer piloto. Afinal de contas, por que que só jogador de futebol pode ser Ferrari? Então você deve estar louco para pilotar, hein? Não, pilotar não, é muito arriscado. Eu só pensei que um carro desse quebra na minha mão, muita responsabilidade. Para isso eu contratei o Zardo, que é um motorista excelente. Que beleza, gente! Agora, espera aí, espera aí, agora eu vou treinar. Ô, Zardo, vamos ver se a gente consegue apoio com a gente, hein? Vamos lá. Centenas de manifestantes do MSC, Movimento dos Sem Carro, invadiram um automóvel improdutivo no sul do Pará. A invasão foi um sucesso. Os Sem Carro conseguiram assentar 30 famílias no banco da frente, 50 famílias no banco de trás e 5 anões no porta-luvas. Mas com o preço elevado dos combustíveis, o governo acredita que esse movimento não vai pra frente. Está cada vez mais grave o problema da superpopulação carcerária. Vamos tentar falar aqui com o senhor Coisamundi Sousa, líder dessa rebelião aqui na delegacia do Evoque. Meu amigo, quais são as suas exigências? Aí, vou falar pros mano aí. A gente só querendo que pare de passar aquele programa à linha direta. Mas por quê, meu amigo? Mostrou dessa semana aquele Marcelo Rezende, descobre um bandido novo, manda um mod de bandido pra cá. Pra quem já tá cheio, tem bandido saindo até pelo ladrão, hein? E aí, não vai entrar no ladrão, não! Ele está de volta. O senhor de todos os ataques. O mago das sacinas misteriosas. Ele é Mr. P.M. Vejam alguns e-mails que Mr. P.M. recebeu. Mr. P.M., suas mágicas são mais incríveis que as do Mr. M. O senhor é muito mais lindo do que ele. Sua gravata também é mais apertada. Dá pra soltar o meu pescoço? Aí! Zosinaldo das Dores, Diadema, São Paulo. Mr. P.M., fui convidado pra participar de uma assassina como vítima de honra. Devo usar sapato marrom pra combinar com paletó de madeira? Exilazio Meneguine, submergente da Barra, Rio de Janeiro. Mr. P.M., vai revelar agora um truque muito conhecido. Fazer desaparecer um traficante. Mas Mr. P.M., esse truque deve ser muito perigoso. Entra na casa, o vandaboom. É incrível. O traficante sumiu o mesmo. Conta pra gente como você fez isso, Mr. P.M. Dá, dá com isso no elemento. Enquanto o Mr. P.M. distraía a plateia, seus assistentes desovaram a caixa num terreno baldinho. Esse Mr. P.M., esse foi mais um truque que Mr. P.M. revelou pra você. Mas se tu te apresentar como testemunha, vai comer sapi pela raiz ou mané. Muito bem, eles saíram da Itália. Abandonaram a sua terra natal, seu trabalho e a sua família para viver o sonho de uma conquista no outro lado do mundo. Finalmente vamos conquistar a América. Outra vez, Paul. Libertadores da América nós já conquistamos. Agora vamos tentar conquistar o Mundial em Tóquio. Vem aí, Parmeira Nostra. A primeira novela da televisão brasileira que vai ser toda vendida para o futebol italiano. Suado Moreno, últimos capítulos. Enquanto a próxima novela está vindo da Itália viajando de navio há mais de um mês, com o elenco completamente mareado e vomitado, muita coisa ainda vai acontecer em Suado Moreno. Cansado de sua vida de esotérico, o Albert resolve parar de dar consultas. O Albert, quer dizer que você vai abandonar as cartas, as luzes, vai lavar tudo. Algumas coisas eu vou falar aqui. Ah, então você vai abandonar a sua vida de médium. Ah, médium? Não quero mais saber de médium. Agora sou grande, enorme ou exagerado. Nossa, pio! A cabeça do planeta ainda não acabou. Olha só o que você vai ver depois do intervalo. Você fica com a tromba, placa? Ué, se isso é a tromba ou o que era aquela coisa comprida que eu estava esfregando ali do outro lado. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oferecimento de arroz fumacense, saboroso, nutritivo e fácil de fazer. Prazer em grande estilo. O Ministério da Saúde adverte que o mar provoca um parque do coração. E aí? Eu vou passar com certeza. Eu não estou acreditando, você foi bem nessa prova. Fui péssima. Mas como você vai passar? Eu vou passar na Marisa, como é que tem? Um minutinho, né? Moda Nota 10, só na Marisa. Calça jeans com bordado por R$ 17,90 é a última moda. Blusas camponesas maravilhosas, só R$ 7,99 cada. Calças por R$ 9,99, um show. E blusas por R$ 5,99. Pra andar na moda, como a Marisa. De 6 a 10 de setembro, mostra nacional do 2º Festival de Música Cidade de Itajaí. Shows com Beto Guedes, Doninho Horta, Tom Zé, Hermeto Pascoal e Chico César. De 6 a 10 de setembro, na Sociedade Guarani. Patrocínio, Porto Municipal de Itajaí. Celesc, Eletro Sul e Eletrobras. Realização, Itajaí Faz e Faz Mais. Estudação cultural de Itajaí. Nerdélio vai tentar se conectar com a internet. Nerdélio, bem que podia mudar de provedor. Se você quer um acesso rápido e eficiente à internet, conecte-se com a Metron. O provedor que valoriza o seu tempo e você ainda conta com cabine públicas e acesso à internet. Metron. Se você viaja pela internet, vá de primeira classe. Na Primavera Global Telecom, Samsung Voice é prata por R$ 339,00 à vista. E na compra de um Samsung Voice ou o Startup, você vê um kit Primavera, grátis. Primavera Global Telecom. Novo tempo em celular e serviços. Futebol 99, campeonato brasileiro. Cruzeiro e Corinthians. Um super desafio num grande clássico do nosso futebol. Cruzeiro e Corinthians, ao vivo, nesta quarta, depois de suave veneno. Futebol 99. Oferecimento Havaianas, azuisíssimas, todo mundo usa. Recuse alimentações. Em Bratel, para chegar perto, mais um 21. Suquita, quem bebe suquita, malencore qualquer coisa. Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. E Prama Chope, o sabor número 1. Não perca o mais novo lançamento didático da Tavajara Record. Aprenda as vogais com os monges tibetanos Tavajara. As crianças vão adorar este moderno sistema de aprendizagem. E não é só isso. Na compra de um CD dos monges tibetanos Tavajara, você ainda leva de brinde uma confluante. Aprenda as vogais com os monges tibetanos Tavajara. Mais um lançamento da... Muita coisa está mudando na educação no Brasil. Depois do fim do vestibular, a última novidade é a introdução da língua espanhola no currículo do ensino médio. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Um momentito, companheiro, não é nada disso, porque eu sei que estou apiançando. Sabe o que é, querido? É que, como você sabe, eu voltei a estudar. E agora o espanhol é obrigatório. Ah, bom, tudo bem. Mas não precisava introduzir no currículo, né? O bicho está pegando na Rússia. Depois de desativar a estação Orbital Mir por volta de Tinho, os russos tiveram que desativar também a montanha russa, deixando os tripulantes na maior pendura. Ele é mais poderoso que Mr. R. Com vocês, diretamente de Portugal, o príncipe lusitano de todos os surpilégios, Mr. Manuel. Mr. Manuel vai nos mostrar hoje um dos seus truques mais impressionantes. Um truque que ele já tentou explicar mais de mil vezes, mas ninguém ainda conseguiu entender em Portugal. É incrível. Ele tirou um bacalhau da sua cartola. Mas como você fez isso, Mr. Manuel? Se a cartola estava vazia antes. Que mágica sensacional. Peraí, Mr. Manuel. Você não pode ir embora. Qual é o truque? Você ainda tem que revelar o seu segredo. Ah, é mesmo um segredo. O segredo é o seguinte. Uma vez, eu tive uma relação homossexual com...